Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau